Então a regra é que não tem como mudar. Ou quando você tem a sensação de que aquela pessoa que tava na tua mão não está mais. Sim. Isso aí promove... Que tem a ver com a escassez, é a escassez da sua parte. Cara, a dor que você sente, vamos lá, você compra um carro, você tem uma emoção maravilhosa de ter comprado o carro. Mas a dor, se você dá PT no carro sem seguro, ela é maior do que a felicidade da compra. Então quando você perde alguém que tava na tua mão, te dá uma emoção maior do que quando você conquistou aquela pessoa. E aí você acaba ficando viciado em tentar conquistá-la de novo. Por isso que muita gente fica nessa fossa, curtindo essa fossa, né? Total. Tem um ganho, tem um ganho, né? Tem um ganho. Porque são migalhas, né? São ganhos em formato de migalhas. Mas são ganhos. E você vai ficar eternamente naquela busca de migalhas. Só que aí que tá, Marco, a pessoa não percebe que é migalha. Na cabeça da pessoa, ela tá aqui, ela tá afim. Esse dia eu só tava conversando com um amigo. Legal, legal falar essa história, porque provavelmente todo mundo já viu essa merda, mano. Chegou nele e falou assim, mano, lê aqui na sua conversa do Atos. Lê aqui, não, lê aqui, velho. Lê aqui e tal. Catei, fui lendo. Mano, eu chamei ela pra sair duas horas da tarde do dia anterior. Pra sair às seis horas do outro dia. O cara vira um físico do nada, né? Vira, não, é. Vou fazer mais quadrada, né? Não, pera aí agora. Todo mundo já fez isso. Não, pera aí, tem coisa aqui, tem coisa aqui. Aí, não, aí, meu, olho, aí no outro dia, era pra sair às seis. Duas horas da tarde, ele manda uma mensagem. Ô, tá, se arruma. Quatro horas da tarde, ô, fica pronta. E a minha é nada. Nada. Seis horas da tarde, nada. Aí ele falou, porra, meu, começou a ligar pra ela. O famoso ghost. Nada, nada, nada. No outro dia, dez horas da manhã, ela manda. Oi, bebê, dormi. Ela dormiu, sei lá, quarenta e oito horas seguidas? Não. Isso que você falou, todo mundo já passou por isso, é verdade. Todo mundo já passou por isso. Só que aí que tá, ele lê a mensagem. Essa menina é o capeta na terra, né? Ele esquece que ela deu bolo nele, ficou trinta horas sem responder ele, mas mandou mensagem. Aí ele manda oi, bebê. Sabe o que funciona na cabeça do cara? Ela tá afim, sim. Aqui a mensagem dela. É. Ignora todo o contexto. Tudo. E aí o cara foca só na migalha. Pô, Gui, mas se ela não tivesse afim de mim, ela não tinha mandado mensagem pedindo desculpas. Você falou express. Óbvio, óbvio. Você não tá vendo que ela deixou de sair com você e não te respondeu? Ele chegou em mim e falou assim, eu só queria que ela se comunicasse bem comigo. Eu falei, não, você não quer que ela se comunique bem com você. Você quer que ela te deseje. Porque se ela estivesse te desejando, ela tinha saído contigo. Ela ia se comunicar da melhor maneira possível. O que essa menina tem não é falta de comunicação, é desinteresse. É. Acorda pra vida. Essa menina não quer sair com você. Se você tá no limbo de acreditar que a pessoa não se comunica bem com você, não é falta de comunicação. Ela não quer. Porque quem quer, meu irmão, mas se comunica da melhor maneira possível. É desinteresse. Ah, ela demora pra me responder. Porque ela trabalha muito. Cala a boca. Ela não quer. Ou ela não quer te responder enquanto trabalha, mano. Tá ligado? Sai dessa viagem de ficar fazendo física, lendo os bagulho, pegando aquelas migalhinhas desgraçadas que ela te deu e fala, não, não, ela quer sim. Ela pediu até desculpas. Ele falou isso pra mim. Ela pediu até desculpas. Você esqueceu que você ficou esperando. O bolo more que ela te deu, você esqueceu. Não, mas se ela pedir desculpas é porque ela quer, porque ela me respeita. Não, ela não te respeita, mano. É xadrez 4D que eu chamo, Marco. Obrigado. Mais um cord de 4 milhões. Eu me empolgo, né? Eu chamo de xadrez 4D. Se você tá fazendo conta pra descobrir se a pessoa gosta ou não gosta de você, é que ela não gosta. Se você tá exigindo boa comunicação, é que ela não quer, tá ligado? Engraçado. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. E cara, tipo assim, a pessoa, velho, não tava nem aí que você se arrumou, que você fez mal, corre, mano. E a pessoa te deu um bolo. Comprou vinho. E aí depois... Tomou o tadal. É, você fez um par de coisa. Então você fez um par de coisa. E aí, mano, é muito engraçado isso mesmo. E como ela aparece desse jeito boboazinha, né, cara? Cara, vamos lá. Ponto 1, que eu falo isso pra todo mundo em live, em todo que é lugar, Marco. Existe o mesmo espírito que habita em todas essas minas, eu acho. É. Porque é igualzinho a história, tá ligado? Ah, mano, mas aí que tá. Duas coisas, né? Não deixa eu contar o contrário, velho. Olha lá, ele tá fazendo assim, ó. Viver o estado de todo mundo, mano. Mano, é o seguinte, vamos lá. Primeiro passo pra você sair com alguém. Essa pessoa, ela tem que te respeitar, mano. Respeitar. Respeitar como homem ou respeitar como mulher? E como pessoa. Como pessoa. Se você marca bagulho e a pessoa te dá um bolo, faltando meia hora, essa pessoa não te respeita, mano. Sim. Protocolo desaparece e nunca mais fala com essa pessoa. Mas, mano, imagina. A pessoa falar que não vai faltando meia hora já é um mega desrespeito. E a pessoa que não responde que só some. Isso aí é o maior desrespeito que existe. Tem que cancelar a pessoa. Se a pessoa não te responde, ela não te respeita. Se vocês marcam e ela não vai, ela não te respeita. Sabe aquela menina que você manda mensagem na terça, você chama pra sair na sexta, ela fala, vamos ver? Sabe o que é o vamos ver? É vamos ver se eu não arrumo coisa melhor. Sim. Se eu arrumar coisa melhor, não. Se eu não arrumar pra nenhuma, vai você mesmo. Sim. Esse é o famoso vamos ver. Se você chama a menina e ela fala, vamos ver, já fala, deixa pra lá isso aí, então. Obrigado. Mano, já vaza. Mano, você quer ver uma angústia? É uma segunda opçãozinha, tá ligado? Você marcar pra sair com alguém que você não sabe se a pessoa vai ou não. É porque você sabe que ela não te respeita. É, você não confia na pessoa. Ponto, ponto. Esse é o tipo perfeito pra pessoa, pra você pular fora. Sabe quando a pessoa fala, sim, vamos, você passa a semana inteira angustiado se esse sim, vamos, vai se concretizar ou não? É aí, mano, vaza, não lide. Por quê? Porque esse tipo de ser humano não te respeita, mano. Essa aí é a dor, tá ligado? Ou não te respeita ou não te deseja da maneira como você quer. Vamos lá. Se chega na terça, eu chamo a pessoa. Não te respeita, porque isso é mancado em qualquer campo. Lógico, lógico. Isso aí tem uma deficiência moral mesmo aí. Perfeito. Mas aí que tá. Não, porque com outro cara ela não faz. Ah, entendi. É que você é um merda mesmo, mano. Cai na real, velho. Você tá se autorizando. Nossa, mano, se ela pega um cara que ela sente que o valor do cara é mais alto, duvido que ela deixa esse cara no vácuo, mete um vamos ver. Vamos ver o cara. Se a menina quer muito sair com o cara, ela vai falar assim, vamos sair na sexta. Ela vai sair na sexta, tá ligado? Só que aí que tá, todos os caras caem nessa, porque os caras não se valorizam mesmo, mano. Porque você já tinha que falar, mano, se não der já me avisa aí. Nem isso, mano. Tchau, velho. Nem que falar, falar o quê, mano? Eu tenho uns amigos que às vezes levam o bolo, não, beleza, mas não precisa me chamar pra mais nada, hein? Cala a boca, vai se humilhar mais ainda, mano. Já te humilhou bastante, vaza, tá ligado? E tipo, mano, poucas ideias, você não tem que dar explicação nenhuma. Ô, como que é aquela história lá que o cara chegou em você e falou, cara, a mina não tá me respondendo, o que que eu faço? Aí você, ó, passa a noite na frente da casa dela, então. É, fica gritando na casa dela, sei lá, liga três vezes por dia, sei lá, você tem que insistir mais, é o vibe que eu falei. Se humilha mais, mano. Se humilha mais, cara. Não aceita, não. Contrata um carro de som, eu falei, né? Fica lá na frente da casa dela, gritando o nome dela. Fala que você só vai sair a hora que ela descer. Mas é isso que os caras fazem, mano. Mano, o cara chamou, aí a menina fala, vamos ver. O cara passa a semana inteira, não vamos ver. Aí ele fica mandando mensagem pra ela, pra dar aquela segurada. Aí a menina para de responder, eu falo, ai, posso te avisar em cima da hora? Pra quê? Não. Pra que em cima da hora? Pra eu ver se eu arrumo coisa melhor. Cara, é. Mano, vaza, mano. Já tá implícito, né? Mano, só vaza, velho. Pô, e a mina se torna um trampo, né? O cara mandando mensagem, fazendo muitas coisas. Velho, tipo, um trampo que gera emoção negativa pra calho. Porque o cara não sabe se vai dar certo, entendeu? A sua confiança vai indo lá embaixo. Vai lá embaixo, tipo, aí que tá. Você percebe que esse tipo de mulher, quando você sai, é um tesão. Porque ela te gerou escassez. Quando dá certo, é uau. Meu Deus do céu, consegui finalmente sair com essa pessoa, velho. E aí você fica até os 45, até você tá na frente da casa dela e ela sai, você não tem certeza se vai rolar ou não. Isso. Tá ligado? Você ainda acha que talvez ela não vai sair. Vai dar merda, não é possível que vai dar certo essa bosta, mano. Mas, velho, você como homem... O pior que essa é a mesma que some depois. Total. Mas, mano, você como homem, você como mulher, tipo, se respeita, velho. Não aceita essa merda, não aceita a migalha. Se a pessoa não se comunica do jeito que você quer, se a pessoa... Se você fica fazendo xadrez 4D, se você fica fazendo cálculo de Bhaskara pra saber se a pessoa tá querendo ou não... Contando as palavras. Vai arrumar outra, vai arrumar outra. Vai fazer outra parada, tá ligado? E aí E aí E aí Aí E aí E aí Obrigado.